Oi pessoal, hoje eu tô aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer esse racha, essa trivia de rachacuga aqui. Eu já fiz essa trivia, mas eu não terminei, então agora eu tô de novo aqui pra ver se eu consigo o máximo quanto eu consigo fazer ela. E é a trivia doce, sabores e sorvete, tá? Então aproveite antes de tudo, faça esse vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nada aqui no canal, porque tem vários tipos de conteúdos bem diferentes e bem divertidos. E é só você deixar nos comentários aí qual tipo de tema você mais quer ver aí no canal, tá? Então vamos lá. Aproveite porque geralmente eu não consigo fazer essas trivias todas sozinhas, geralmente, acho que quase todas. É muito difícil eu conseguir tudo, pelo menos sem dar uma pesquisada ou procurar bastante. Então, caso não termine, que é muito provável, coloque nos comentários aí que tipo de sabor de sorvete você acha que é, que faltou aí pra tá terminando essa trivia, tá bom? Bora lá. Vamos pro primeiro sabor de sorvete, que é um bem óbvio, que vai ser o chocolate, que obviamente tem. Eu sempre faço e refaço porque eu não consigo terminar e eu enjoo de ficar tentando terminar ela. Eu prefiro começar do zero, porque daí, né, como são várias trivias que eu faço, me confundo com bastante. E só pra lembrar, eu não lembro dos sabores, porque são tantas trivias do racha-couca que eu faço, que eu não lembro depois mais quais são as respostas de um. Às vezes eu lembro uma leve resposta de um, mas é muito difícil. Então, vamos lá. Banana. Tem. É blue ice. Vamos ver se tem blue ice. Será que é blue ice? É blue ice? Será? É blue ice. Ixi, não tem blue ice. Vamos pro próximo sabor, então. Brigadeiro. Tem morango. Abacaxi. Ah, abacate, então, já que apareceu, né? E do jeito que tem sabor de sorvete, tem tudo que é tipo de sabor, né? Amora, não sei. Eu nunca vi sorvete de amora, mas aqui tem. Acerola, não tem sorvete de acerola. Pitanga, vamos lá. Tem sorvete de pitanga. Amendoim, eu sei que tem, né? Tem sorvete de amendoim e de amêndoa. Sei lá, eu não conheço, mas não tem. Sorvete de maçã. Não tem também, eu nunca conheço sorvete de maçã. Sorvete de jaca. Tem sorvete de jaca. Eu nunca ouvi falar também. Sorvete de kiwi, eu já ouvi de chiclete. Vamos ver se tem de chiclete. Não tem de chiclete. Tutti e frutti. Vamos ver se tem de tutti e frutti. Tem de tutti e frutti. Comenta aí quem gosta muito do rachacuca. Acho que desde que eu conheci o rachacuca e as trívas, eu não paro de ficar no rachacuca. Eu adoro bastante esses tipos de jogos. Deixa eu ver. Lima. Eu nunca ouvi falar. Limão. Uva. Uva é um sabor bem clássico, né? Flocos. Vamos agora para os sabores mais, né? Abacaxi. Tem abacaxi ao vinho também, né? Ao vivo, vai. Não tem abacaxi ao vinho? Tá, então vamos lá de maracujá. Vamos para os sabores de frutas primeiro. Não tem de pera. Também eu nunca ouvi falar de pera, né? Graviola. Guaraná também nunca ouvi, mas vai que tenha, né? Sorvete de floresta negra. Aqui tem, não sei do que sentido fala, né? Se é picolé, é só isso que é o problema. Leite. Condensado. Leite ninho. Não tem ninho? Será que não tem ninho separado? Não tem. E se for leite em pó? Não tem leite em pó. É coco. Vamos lá. Coco. Queimado. Tem queijo? Sei lá. Sabor de... Sabor tem tanto de goiaba. Eu nunca ouvi falar em goiaba, mas que tem sabor. Mirtilo. Não tem de mirtilo. Romã, nem sei. Esqueci o nome, damasco. Não tem. Figo. Eu também nunca ouvi sorvete de figo. Melancia. Já foi? Nem lembro. Sorvete de manga. Sorvete de... Meu pai, tá esgotando meus dez milho. Verde. Milho verde. Tem sabor... Meu pai. Napolitano. Napolitano. Napolitano e sensação também. Não sei se tem aqui, né? Não dá sensação. Creme. Baunilha. Eu não sei. Ai, meu pai. É, tá esgotando. Mas e daí? Caju? Nem sei. Tá aqui? Ai, meu pai do céu. Nem sei esse sabor de fruto aqui. Abacaxi. Isso é que é abacaxi com... Não sei se é abacaxi. Abacaxi... Ai, já valeu, né? Então, era só do sabor. Maçã já foi. Pera, uva. Ah, meu pai do céu. Sabor. Meu pai. Quando compra sorvete, meu pai. Sabor do quê? Sabor. Menta. Sabor. Já a Boticaba, eu nunca ouvi também. Sabor. Tudufruz. Sabor. Ai, meu pai. Eita, agora eu não sei outros sabores. Que outro sabor de sorvete tem? Ai, lembro. Tem... Ai, meu pai do céu. Um sabor sorvete com M. M. Ninho? Não. É... Não é ninho porque não... Sabor... Nata. Nata. Pelo menos tem. Sabor Nescau. Não sei. Não tem. Sabor de chocolate. Brigadeiro. Morango. Bonilha. Creme. Sei lá. Sabor de avelã. Não tem. Sabor... No... Nozes. Eba. Amêndoa. Já foi. Castanha. Quem sabe não tem castanha? Não tem, meu pai. É... Goiabada? Sei lá. Nem sei. Ai, meu pai. Sorvete de morango, uva, uma groselha. Cereja. Não tem cereja, meu pai. Sabor... Será que tem? Guaraná já foi, né? Sabor... Eu não sei. Refrigerante. Tem bala de refrigerante, né? Flocos. Tem sabor... Ah, meu pai. Eu tô acabando minhas ideias. Enfim. Já que eu não vou conseguir terminar essa trivia, com certeza, comenta aí, deixe nos comentários aí que ideias vocês acham que os sabores e os sorvetes são esses que tá faltando aqui, tá? E aí, eu vou tá fazendo um vídeo tentando completar, tá? Vou tentar anotar o máximo das respostas que vocês acham que é e eu vou tá anotando pra fazer um vídeo uma hora só colocando essas respostas de vocês e aí vocês vão tá vendo quem aí acertou ou não, enfim. Então, deixe seu like, seu comentário, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.